E aí, galerinha, como você está? Vim aqui hoje falar da base, tem as formadoras da Avon, mas não necessariamente dela. É a que eu vou usar como exemplo, porque é a que eu tenho e a que eu uso para isso. Sabe quando vocês não têm mais corretivo, né? E mesmo para evitar que ela for escuraiada de tal cor de corretivo, neutraliza tal cor de mancha na pele, blá, blá, blá. Porque por fim você pinta a sua cara e fica parecendo um arco-íris, né? Para tentar fazer uma maquiagem e por fim você passa e fica a mesma coisa, acho que você tivesse se maquiado muito bem. Tá, beleza. E isso é até alguma coisa para você reciclar, porque igual essa embalagem aqui mesmo, da Avon, dessa base transformadora, tipo assim, você vai apertar para sair um pouquinho e sai o fiasco inteiro, né? E você não vai usar o fiasco inteiro em uma vez só no seu rosto. E é um pouco difícil você devolver essa base para dentro do fiasco, porque você teria que abrir. Nisso você vai estar contaminando o produto. Nisso é difícil você colocar novamente lá dentro. Então o que você pode fazer? Esse excesso, tira ele, não devolve no fiasco. Deixa ele separado, coloca em um potinho ou até mesmo no papel, né? É claro que você não vai deixar ele secar no papel, porque aí não vai ter utilidade nenhuma. Eu falo uma quantidade razoável, porque é o seguinte, a partir do momento que ele secou, que essa base secou, você pode usar ela como corretivo, independente da cor, por ela estar em uma textura mais seca, você passando ela naquela textura, ela vai dar uma cobertura sobre a mancha, sobre aquele buraquinho, aquela imperfeição na pele. Então essa é uma dica para você não perder aquela base que veio a mais, não apenas deste da Avon que eu estou falando, mas de outras embalagens que parecem que eles já fazem a embalagem para desperdiçar o produto. E hoje a gente não está em uma época de desperdiçar até porque produto bom não se desperdiça, não nessa crise que a gente está. Então a base, não apenas essa da Avon, como eu já havia falado, mas outras bases também, de uma boa qualidade, se você tirou um pouco a mais do frasco, ou até se você está sem um corretivo, está na pendura para comprar, você tira um pouco da base, deixa ela secar e usa como corretivo. É claro que não é a mesma coisa de um corretivo, mas ela vai dar uma cobertura maravilhosa também. E dependendo da qualidade dos corretivos, até melhor que um corretivo mesmo. Então, principalmente as meninas, né? Porque, rapazes, é difícil fazer maquiagem. Então, as que utilizarem dessa dica, deixa um comentário aí, para falar, para ver que eu não estou errado. Beleza, galera? Valeu aí, mais um vídeo. De beijar, fica com Deus.